Música Olhem lá no céu! É um pássaro! É um avião! Não, é um super-homem! Super-homem! O falso super-homem! Mais veloz que um relâmpago Mais poderoso que um maremoto Mais forte que um furacão Este fantástico alienígena do planeta Krypton O Homem de Aço Super-homem! Dono de uma incrível força física O super-homem luta incessantemente Pela verdade e pela justiça Disfarçado como um tímido repórter de jornal Clark Kent Música Música Joalheria John Ross Olá, idiota! Já estava na hora de aparecer Anda logo depressa, entregue tudo Está bem, chefe Está tudo aqui Este emprego é muito bom, chefe E esta roupa de super-homem Funciona como um encanto Puxa, chefe Era só uma nota de cinco A próxima vez vai perder cinco dedos Super-homem comete uma série de crimes Polícia aperta o cerco contra o super-homem Amigo torna-se inimigo Mas isso é ridículo Não pode ser o super-homem O que você acha disso, Clark? Vem, vocês dois O editor quer que vocês cubram a ópera logo mais E não se esqueçam Traje formal Ótimo! Vou poder usar o meu vestido longo Música Vem, vocês dois É o super-homem mesmo? É o super-homem mesmo? Ó, o meu sósia está procurando a encrente Vem, vocês dois Não, espere um pouco, seu super-homem O senhor entendeu mal Não sou eu, juro Não sou eu, é o chefe Ele me obrigou a fazer isso Ei, calma aí, por favor, seu super-homem Me dê uma chance Eu me regenero Ó, eu juro que conto tudo Ó, não, não toque em mim Eu sabia que era história mal contada Eu sabia que era história mal contada Então, você gostou da ópera? O que é que há, idiota? Você perdeu a língua? Não fique aí parado Feito uma múmia Me dê as joias Você está tentando me passar para trás Ora, seu... Ei, chefe, ele é o super-homem Ora, eu... Eu não esperava encontrar você aqui Ei, ah... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Da próxima vez, o super-homem vai ser você. Poxa, que matéria incrível Qual é o problema? Olhos brilhantes? A ópera te deixa triste? Eu estava sonhando que era o super-hombo Grande super-hombo você seria Ora, Lois, eu posso sonhar, não posso? A CIDADE NO BRASIL